E aí Robsera, é nóis, hoje nós vamos fazer a tal da pizza de pão né, que tão me cobrando toda hora, me pedem essa tal da pizza de pão Esse daqui, hoje quer fazer a pizza de pão, então a gente vai ver aqui ó, cebola, um pouquinho de alho, isso aqui é só pra incrementar Que é uma salchichinha ali né, queijo, presunto, aí vai depender do tamanho da forma, como a minha é 16 fatias, 16 fatias Tem um extrato de tomate, você pode usar qualquer um, ou você pode usar o extrato de tomate original Carne moída, uns 400 gramas mais ou menos, aí vai depender da sua fome E um pão, pão fatiado, não seja muito cascudo, pode ver ó, não é bem molinho isso daqui, eu sempre uso esse aqui Ok, daqui a pouco a gente volta aí Segunda parte aqui, tem uma panelinha aqui Vamos tirar a água né, vamos colocar Tradicional da Maria Óleo de oliva Óleo de oliva, pra quem quiser usar óleo de oliva né Vamos pegar esse cebolinha aqui Vamos colocar a cebola lá primeiro Cebola Não precisa dourar muito Nossa, e o cheirinho já ó E o cheirinho hein Robson Ah Robson, velho Esse cheirinho que eu tenho que matar gente Pelo amor de Deus Vamos colocar o Aqui ó O alho Alho? Isso Meu baixinho tá aqui também ó Meu pai tá gravando aqui não, não filma nada Filma que senão daí vai ter que pagar os direitos autorais Peraí que eu comi um pacote aqui Dá nada, dá nada Pronto Agora já vamos acrescentar Agora vamos acrescentar a carne moída Pega o moído Pega o meu Com Pega o moído Aí vamos lá A carne já tá ó Tiringa bem ela o cheiro já tá matando a gente vai colocar aqui ó o extrato de tomate inteiro certo o segredo da pizza é o seguinte não é só o molho de tomate vamos ter que acrescentar água ele tem que ficar bem molhado ó tá meio sequinho já vamos colocar mais um pouquinho da outra parte enquanto a nossa carne tá aí agora a gente vai para a primeira parte da montagem uma forma quadradinha aqui né certo vocês vão pegar um pouco de margarina ou manteiga tanto faz eu uso o filtro de café mesmo passar por baixo passa bem lá já para não queimar por baixo agora vamos pegar o pão o famoso pão o pão pode ser qualquer pão que até você pode até fazer o pão se quiser antigamente a gente tava fazendo até com massa de pizza dá para fazer então vamos fazer a montagem a gente colocar o pão aqui aqui até fechar inteiro esse aqui um pedaço para depois pegar mais um aqui ó vamos lá dá certinho ali essa é a parte mais rápida da montagem é um prato saboroso gostoso e rápido vamos lá a gente fecha quase inteiro isso daqui ó agora a gente vai todos os cantinhos que sobrar ó você vai colocando o pão para não deixar vazar o molho pronto agora sim a gente vai para a primeira parte trazer o molho para cá o molho já tá quente agora nós vamos derrubar esse molho gostoso aqui ó se reparar eu não coloquei sal na carne ninguém pode colocar sal porque se coloca sal depois fica uma salmoura uma vez eu fiz isso olha 5 litros de refrigerante olha aí ó saindo fumacinha até ó quentinho vamos fazer a outra montagem aqui ó vamos pegar o presunto e vamos colocá-lo por cima o mesmo esquema vai faz até vocês conseguirem fechar ali ó agora o queijo cara não tem ninguém que eu conheço que não comeu isso aqui que não gostou não é Robson? hum hum verdade colocando o queijo aqui meio rapidinho só fechando aqui só fechando aqui isso aqui não precisa ser bonito não isso aqui vai para pança mesmo essa pança espero que a gente tenha contado o ponto certo isso aqui vai para as fatias olha lá aí já coloca de novo hum segunda camada aqui não vai dar assim isso aqui dá para uma forma certinha do rileiro o robson já serve para casar o robson já serve para casar eu não o robson está filmando cara isso aqui esse aqui abre um apetite até das múmias enterradas há séculos não tem desperdício nenhum tudo no esquema o Giba, o Nenê que já comeram também, o Lincoln o Lincoln, meu Deus do céu deixar ele com a minha forma inteira vamos para a segunda parte agora você pode despejar inteiro esse amor isso é uma maravilha não tem uma pizza eu acho que pode chamar de pizza, lasanha o que foi isso aqui isso aqui não tem quem não gosta só esquecendo de colocar isso aqui vamos jogar aqui por baixo tá com fome já? já tá filmando ali ó pronto, tem que ficar quietinho agora a gente vai pegar de novo presunto presunto vaza vaza vaza, vaza, vaza presunto de novo cara, isso aqui vai ficar uma delícia e esse aqui eu acho que vai ficar melhor que aquelas outras eu falei que a mulher errou eu pedi 16 fatias não, 16 kg vou fazer aqui também me fazer aqui também um maqui me fazer aqui também um maqui como que eu não gosto de queijo agora você pode fazer em casa É certo, tá igual, né? Isso. Vamos pegar um pouquinho aqui. Deixa eu levar um tomatinho aqui. Vamos tomar. Esse aqui é mais rápido. Vamos ver. Quem não sabe, esse é o baia de J. Vavá nas cozinhas. Vamos jogar. Nós vamos acrescentar um milho. Milho? Essa é a diferenciada. Eu gosto de milho. Isso, hoje vai ser diferente. A gente está precisando de mais coisa. Caiu milho. Isso. Vamos colocar um tomatinho em cima aqui. Eu quero te ajudar. Por favor. Eu quero te ajudar. Feita essa parte. Quem quiser, pode jogar um pouquinho de sal em cima. Tomate. Umas pitadas de sal. Eu quero te ajudar. Só um pouquinho. Eu quero te ajudar. Você vai ajudar a nós comer isso aqui. Aí. Tudo guardadinho ali. Agora vamos lá pro... Forno. O forno já está... Aquecido. Aqui pré-aquecido. Daqui a pouco a gente vai degustar. Eu... Comei. Geralmente coloco em 200 ou 180. Esperar lá uns 15 minutinhos. Daqui a pouco nós volto pra comer essa coisa aí. Vamos lá. Passou o tempinho já, né? Passou. Acho que foi uns 10 minutos, no mínimo. Olha lá. Cara, eu vou queimar minha mão aqui, então. Não adianta. Olha isso aí. Vamos levar pra onde? Pra mesa. Pra degustar. Deixa eu passar lá. Espera lá. Olha aí, ó. Espera aí. Calma. Calma. Agora ele vai aqui. Não corta ele, Lu. Pra não deixá-lo dar em barra. Eu tô te ajudando. Olha isso. Olha isso. Olha esse aqui. Da Cito. De pizza. Valeu, galera. Essa aqui é uma boa refeição pra todo mundo. Quem quiser. É facinho de fazer, se não... Dá um... Rebobinada. E segue todos os passos. Alguma dúvida. Só manda lá uma perguntinha lá pra nós, né? E a gente responde. Valeu, hein? É nóis. E aí, Robson. O que você tá achando da pizza? Sem comentário, né, cara? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é uma janta, almoço. E a linguiçinha lá? Ficou boa? Bom pra caramba. Da hora. Aí, ó. Recomendado. Dá um like. Deslike. Like, deslike. É isso aí. Até a próxima. Falou. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá.